Queridos irmãos e irmãs, este tempo de Natal dá resposta a um mistério grande e impressionante que esconde no menino de Belém. Como pode um ser assim frágil e pequenino ter trazido ao mundo uma novidade tão radical que mudou o rumo da história? Pode, porque é o Filho de Deus feito homem, nascido do Pai antes de todos os séculos, encarnou pelo Espírito Santo, nos rei da Virgem Maria. Nele acontece uma nova criação. Com a encarnação de Jesus, o Espírito Divino cria um novo início da humanidade. Acreditamos que nada é impossível a Deus. A fé da vida é uma novidade tão forte que produz um segundo nascimento. De facto, no início do nosso ser de cristãos está o baptismo, que nos faz renascer como filhos de Deus. A minha salvação, amiga para todos os peregrinos de língua portuguesa, desejando que a luz do Salvador, divino resplandeça intensamente nos vossos corações, para ser dissemiadores de esperança e construtores de paz nas vossas famílias e comunidades. Com estes votos de um ano novo, sereno e feliz para todos, de coração vos abençoo.